Boa noite a todos, a Lesbonese, como é gratificante ver o clube recreativo a Lesbonese, completo de Lesbonese, para prestigiar a nossa homologação no dia de hoje, que adentra a noite. É lesbonense, Rafael, prefeito, Ronaldo, deputado, João Maddison. Eu não quero dizer que a Lesbon Veloso não se curva as pressões que os adversários têm tentado distorçar a opinião dos lesbonenses. Mas o sentimento de vocês já está no coração de cada lesbonense, que vamos continuar com o Ronaldo Barbosa. E aqui quero a presença do Ronaldo aqui, Rafael, deputado. Eu quero trazer uma notícia para vocês, a Lesbonese. Ronaldo, doutor Arthur. Às 17 horas do dia 6 de outubro, veja o que vai acontecer. A Lesbon Veloso tem um prefeito e um vice, Rafael e doutor Arthur. Mas só que após os resultados da eleição do dia 6 de outubro, às 17 horas, a Lesbon Veloso vai ganhar dois prefeitos. O prefeito atual, Rafael, e com a força e a vontade de Deus e do povo, o prefeito eleito, Ronaldo Barbosa, será um prefeito prefeito de Aracuna hoje. Porque há um sentimento de cada Aracuna nesse. E nessa pré-campanha, por onde nós temos andado, o que nós temos encontrado é um carinho muito grande fora com a pessoa do Ronaldo. Não serás definidos que vai destruir o passado tão decente do Ronaldo. Por mais que os aniversários queiram atacar a honra, a dignidade deste homem que faz tanto em paz. Mas eles jamais conseguirão. Por que não conseguirão? Por que vocês têm a arma mais forte para dizer o não é da oposição altiosa? E vai ser através de uma tribuna como essa, como deputado, que libera através dos projetos do governo do Estado, e vamos deliberar projetos para a futura administração do Ronaldo Barbosa. Ela é como esse, as perfeitas eleitorais registradas na justiça eleitoral, e indica a vitória do Ronaldo do município de Aracuna. Isso, isso, isso é o sentimento de cada um de vocês. Hoje, nós respeitamos a legislação eleitoral, porque ainda não nos permite a fim de voto. A partir do dia 16 de agosto, nós vamos ter os nossos números. Nós respeitamos a legislação, é por isso que nós não direcionamos o voto a vocês, que eles respeitam as leis. Nós, nós temos uma oposição odiosa, que ataca a todo instante a nossa coligação. Mas vocês serão a arma para combater todas as femininos. Eu muito obrigado. Eu quero finalizar dizendo que eu fiz uma viagem para Fortaleza. E lá, deputado, fui à casa de um amigo meu. E sua casa fica à beira do mar. Fui ao parafeito da janela. Lá, lá, vi uma inscrição que dizia Prêmio Nobel, que foi de literatura. Dizia ele O Oceânico Pacífico cabe todo dentro da minha janela. É lesbonenses, é lesbão veloso. Cabe todo dentro do coração do Ronaldo da guerra. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.